Porque no Barretão, o Globo recebeu o Botafogo da Paraíba neste domingo e empatou mais uma vez em 1 a 1. O resultado também desclassificou a equipe do técnico Igor César. Vamos ver. O último compromisso em casa pela Série C do Globo era difícil. A equipe de Igor César precisava do resultado para continuar sonhando com uma possível classificação. E as condições não eram nada agradáveis para os donos da casa. Sob um sol escaldante em Cearamirim e um barretão repleto de torcedores do Botafogo da Paraíba, a águia viu nos primeiros minutos o alvinegro avançar. E sofreu pressão dos adversários até eles marcarem um gol que foi anulado. O jogador estava impedido. Depois disso, o jogo mudou. Os tricolores foram para cima em busca de resultados e conseguiram. Após escanteio de Romarim, o volante Reinaldo aparece para balançar as redes. Abrir o placar e trazer esperança aos donos da casa. Depois do gol, o tricolor fica bem mais ofensivo. Chega a oferecer perigo em diversas vezes a equipe paraibana. E perdem muitas chances de ampliar a vantagem. Neste lance, Romarim arrisca uma bicicleta. A bola passa por cima do gol de Saulo. O Botafogo tenta se recuperar. E nas investidas, Camilo estava atento para fazer boa defesa. Como nesta cobrança de falta de Fábio Alves. Direto nas mãos do goleiro. E no finzinho, a águia ainda deixa escapar com o Alexandro. Ele dribla dois, mas finaliza mal. Nas mãos do goleiro Saulo. Na segunda etapa, são os visitantes que partem para cima. Neste lançamento, Camilo salva. E no rebote, quase que Gladstone deixa tudo igual. Aos oito minutos, Rafael Jatay faz uma falta dura. Recebe o segundo amarelo e acaba expulso. Com o resultado a seu favor e um homem a mais, o Globo recuou. E quem aproveitou foi o Alvinegro. Que com um a menos foi tentar reverter o prejuízo. E consegue um empate neste lance. Com o Nando, que domina bem e chuta para o gol, a bola ainda desvia antes de parar no fundo da rede. Sem chances de defesa para o goleiro Camilo. A torcida vai à loucura. Já no finzinho, o Botafogo ainda teve chance de virar o jogo com o Carlos Renato. E antes do apito final, já nos acréscimos mais prejuízo para o Globo. Com o Romarinho, que empurrou o jogador adversário e foi expulso. Fim de jogo, um a um e mais um empate para o Globo. A águia de Seramirim somou o sexto empate seguido, todos em um a um. Mesmo com um homem a mais no segundo tempo, não conseguiu segurar a vitória. O resultado era tudo que o Botafogo da Paraíba precisava para cravar a classificação. Nossa equipe tinha tudo para poder ganhar esse jogo e ir para a última rodada, até brigando pela classificação. Infelizmente, acaba mais um jogo dentro de casa com o resultado do empate. E agora vamos para o último jogo contra o Confiança. E vamos para o jogo para poder ganhar o jogo lá. Mais um empate com gosto amargo para o Globo. Com sabor de vitória para o Botafogo da Paraíba. A gente tem que comemorar bastante, ter uma semana aberta. Temos mais um compromisso ainda, tentar buscar vitória em casa, diante dos nossos torcedores. E daí, concentração total para o mata-mata final. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Obrigado.